Eu não sei tocar pior Vai me encantar a coisa que tem Que ainda você tá lembrada Vai pra que ela tá aquecer Mas eu não sei o que eu mentir Não é que mais você me quer Quando eu confio Que ainda não se amar meu amortinho A minha mãe não me ensinou Ai, ô meu pai, não me durei Menina, você tá lembrada Vai pra que ela atardecerena Eu passei no seu ranchinho Como é que mais você me quer Quando eu confio Que ainda não sei lá meu amortinho Ai, capizinho, tô querendo Ai, meu pai, não me durei Ai, não contei Que eu atendi Menina, você tá lembrada Ai, daquela tarde serena Eu passei no seu ranchinho Como é que mais você me quer Quando eu bonzinho Que ainda não sei lá meu amortinho Vai pra que ela atende Que ainda não sei lá meu amortinho Ai, meu pai, não me durei Ai, daquela tarde serena Eu passei no seu ranchinho Ai, daquela tarde serena Eu passei no seu ranchinho Como é que mais você me quer Eu sou bonzinho Ai, daquela tarde serena Eu passei no seu ranchinho Como é que mais você me quer Eu sou bonzinho Minha donzela Meu amortinho Ei, ei, ei Me durei Me durei Me durei Me durei Me durei Ai, daquela tarde serena Mas vamos dar A despedida A despedida E na gozinha A despedida A despedida A despedida Eu passei no seu ranchinho, como é que vai, cumprimentei, andou bonzinho, minha donzela, meu amorzinho. Segura! Naquela tarde serenal, eu passei no seu ranchinho, como é que vai, cumprimentei, andou bonzinho, minha donzela, meu amorzinho. A gente fundou esse grupo com o intuito de resgatar o nosso fandango, a caissara, na nossa comunidade lá, na Barra Duna. Isso estava quase que extinto, entendeu? E a gente, então, resolveu formar um grupo para atrair os mais jovens, as molecadas que estão chegando agora, para um resgate dessa cultura, que é uma cultura muito rica e interessante também, que foi trazida lá de trás dos nossos avós e bisavós, tios e tias. E a gente resolveu fundar esse grupo com o intuito de trazer esse resgate da cultura tradicional caissara, que é o fandango nosso, que é muito rico, apesar de muito esquecida por as pessoas, com a vinda das pessoas de fora para a nossa comunidade, trazendo a cultura deles. E o povo acha bonito a cultura do pessoal de fora e acaba esquecendo a nossa. Então, pensando por esse lado, a gente resolveu fazer esse grupo de fandango em 2009, que começou só com três pessoas e hoje a gente está com seis.